Aliás, eu quero informar que ela é a recordista de perguntas. Bateu o Fernando Henrique Cardoso você aqui esse ano. Isso é uma coisa pra você botar no currículo. Olha aí, bugada da balada. Você tem vontade de trazer mais coisas pras suas lives, além das coisas que você já faz? E ainda põe, se sim, o quê? Eu acho que ele tá fazendo uma pergunta sobre o futuro. Qual é o futuro da comunicação, não é ou não? Pode ser, pode ser. É porque, tipo assim, eu quando tô fazendo live, eu lembro que eu recebi um conselho de um amigo meu que eu cheguei e falei, mano, o que eu faço? E aí ele falou, faz o que der na telha. Ele falou, faz o que der vontade de fazer. E aí eu comecei a fazer isso e eu percebi que o público responde muito bem. Tipo, eu no começo, eu tinha a aflição de ir no banheiro no meio da live, porque eu achava que as pessoas iam sair. E aí, às vezes eu tenho que sair pra fazer janta, assim, porque eu tô, sei lá, oito horas em live, aí eu falo... Oito horas é literalmente? É. Meu Deus. E aí, em algum momento eu falo, beleza, tem que comer, né? Aí eu falo, rapaziada, vocês querem comigo? Aí eu pego o celular, eu ligo a live no celular, eu levo eles pra cozinha e fico, ó, vou ensinar vocês a fazer um filé de frango. Aí eu fico fazendo. Tipo, a rapaziada gosta de ver o entretenimento, gosta de se sentir próximo, gosta de ter, tipo, humanidade na parada, sabe? Fernandriel de Valfenda. Difícil isso. Tá vendo? Como é pra você interagir com pessoas que acabam sabendo quem você é pela internet e você não sabe nada delas? É muito louco. Ah. Tipo, quando eu encontro alguém na rua, assim, a pessoa chega... Tipo, pra mim, é uma pessoa que eu não tenho ideia de quem ela é. Tipo, eu chego e pergunto, tudo bem, qual o seu nome? Aí a pessoa fala, sei lá, Fernando. Aí eu, tá. Aí a pessoa começa a falar, tipo, ah, e o Murphy? Aí eu, mano, começo a perguntar do meu cachorro, da minha família. Eu fico, mano, tipo, dá um medinho, assim. Porque desde que eu sou criança, eu tenho muito medo de exposição. O que é engraçado. Tipo, eu tenho um medo latente da fama. Tenho medo de pessoas me conhecerem. Como é isso? Porque tudo que eu faço me leva a isso, tá ligado? Eu tento esse negócio e vai, olha as pessoas. Vai, olha as pessoas. E aí eu tenho... Aí, tipo, a pessoa começa a falar e eu fico, caraca. E aí eu fico, não, Murphy, tá bem. Isso aqui é muito estranho pra mim, sabe? E isso te faz refletir o quê? Que você talvez tenha exposto mais do que você gostaria ou não? Ah, isso eu já fiz, mas sem querer, assim. Só que, tipo, é uma questão de que as pessoas, elas realmente se sentem próximas. Então eu sinto que eu tenho um poder de fala que influencia de maneira muito pessoal nos outros, sabe? Então, tipo, as coisas que eu falo, a pessoa, ela cria um carinho pra mim. Então é como se eu fosse um brother. Tipo, não é como se eu, sei lá, fosse um ídolo. Eu sou um brother que ela assiste, tá ligado? Não é como se ela me tratasse, tipo, meu Deus, caraca, Marcelo Tasman. Sei, sei, sei. Você, mano. As pessoas chegam e fazem... Ah, e aí, mano? Como é que tá esse cachorro? E aí? Me conta aí que o Murphy tá doente? Já melhorou? Comeu hoje já? Aí eu, ah, não, tá bem? Então, tipo, é uma relação muito engraçada. Só que, tipo, eu tenho vontade de conhecer mais as pessoas. Só que a rapazada que eu convivo fala, mano, não dá pra fazer isso. Porque, tipo, eu sempre fui na Comic Con. Não dá pra fazer isso porque são milhões. É, porque, tipo, eu sempre fui na Comic Con. Você conhece? Sim. Que é um evento e tal. E aí eu lembro que eu sempre fui. E eu sempre fui todos os dias. Eu gostava de ficar lambrando pra lá, de um lado pro outro, entrando nas filas e tal. E aí eu cheguei e falei, nossa, mano, maior saudade de uma Comic Con. Quando for, eu vou em todos os dias. Meus amigos, o quê? Esquece a Comic Con. Você não vai conseguir andar. Eu falei, o quê? Aí eles falaram, esquece a Comic Con. Aí eu falei, por quê, mano? Eles falaram, você não vai conseguir andar. Aí eu, mano, mas e ver os artistas, ver os estandes. Os caras, mano, esquece. Estamos em outra. Estamos em outra. Tipo, porque eles falaram, você não vai conseguir andar. Tipo, vai juntar uma rapazada em volta com você. Isso te angustia? Não, me assusta. Porque eu me acho um brother, tá ligado? Quem eu sou na fila do pão. Claro. A rapazada vai chegar pra mim e eu vou querer tratar todo mundo que nem um brother, tá ligado? E aí isso me assusta um pouco, porque a galera fala que não dá.